Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E esta semana vamos estudar a lição de número 5, como título Desculpa para Evitar a Missão. Venha e estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa receber você aqui mais uma vez, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esta semana estudaremos a lição de número 5 desse trimestre. Está ficando muito gostoso estudar essa lição. Cada dia mais estamos aprendendo qual é o desejo do Senhor para a nossa vida. E eu gostaria de, antes de entrarmos nesse tema, apresentar aqui os meus companheiros de estudo. Aqui à minha direita, a irmã Vânia. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Amém. E aqui à minha esquerda está o irmão Faustino. É professor aqui do IAG também. Seja muito bem-vindo mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estudarmos juntos a Palavra do Senhor. Amém. E quero também agradecer a sua presença, que sempre deixe os seus comentários, compartilhe aí os nossos vídeos. Dessa forma, levando a mensagem mais longe e as pessoas chegando mais perto de Jesus. Vamos juntos pregar a Palavra de Deus. Amém. Bom, entrando aqui na lição, eu gostaria de convidar o irmão Faustino para ler o verso, para memorizar. Já fica aberto tanto para você como para a irmã Vânia fazer os comentários. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, eu já começo aqui dizendo que é uma resposta para mim, é na verdade uma indagação para mim mesmo. Porque o Senhor está perguntando, a quem eu vou enviar? Eu sou impulsionado pela graça de Cristo a dizer, envia-me a mim, Senhor. A começar por mim, que estou aqui compartilhando a Palavra do Senhor, que o Senhor comece por mim. Eu acho que quando nos dispomos ao chamado do Senhor, o Senhor promoverá as formas necessárias, tanto para acontecer, quanto para realizar, tanto lá como aqui. É interessante que nós estudamos uma lição na semana passada, que trouxe para nós a necessidade da submissão. Então, a primeira coisa que o mensageiro precisa ter é a submissão. Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Agora, eu não sei como que vai ser o caminho, mas eu quero me submeter à sua vontade. Então, é interessante se submeter, porque muitas vezes nós queremos ser enviados, mas na obra que nós queremos fazer. Às vezes, queremos ir para tal cidade, ou seja, eu quero ir para Nínive, mas eu não quero ir para Tarsis. Ou eu quero ir para Tarsis, mas eu não quero ir para Nínive. Então, a submissão, eu acho que ela é importante demais na missão que nós somos chamados de envolver. E a gente estuda na história de Jonas exatamente o contrário, né? Alguém que não se submeteu a Deus e quis fazer a sua vontade. Tem os motivos, a gente vai estudar durante a semana, durante a lição, todos esses motivos. Mas é uma grande lição para nós. E aqui, comentando um pouquinho do verso, você vê que quando ele faz a pergunta, né? Quando Jesus faz a pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, aqui é um... Deus está trabalhando também com livre-arbítrio. Foi apresentado para ele a missão, mas veja que, como o Kleber falou, é uma missão que você participa, porque foi a sua escolha. A submissão faz parte, com certeza. Mas Deus, então, está perguntando quem é que vai. Nós temos hoje uma terra para divertir. Nós temos pessoas de todas as classes, todos os credos, etnias. E essa pergunta, ela continua até hoje. Quem é que vai por nós? Então, estamos nós escolhendo, com o livre-arbítrio que Deus nos deu, a nos submetermos a essa missão, a fazermos parte desse propósito, que quando Cristo esteve nessa terra e Ele deixou o discipulado, não era para parar na época de Cristo. O discipulado, ou seja, essa missão, esse propósito, Ele continua até hoje. Então, até hoje, essa pergunta ecoa, né? Quem há de ir por nós? Muito obrigado, irmã Vânia. Vamos, Faustino, mais algum comentário sobre a parte? Sim, eu gostaria que a Vânia falou sobre o livre-arbítrio. Mas quando nós olhamos na história de Jonas, dá a impressão de que, ele começa assim no capítulo 1, versículo 1, diz assim, Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e aí então vem o que Deus quer de Jonas, a missão de Jonas. Dá uma impressão de que Jonas não teve opção, né? Porque Jonas, ao ele optar por sair dali e ir para uma direção oposta, ele estava fazendo a vontade dele, não a vontade que Deus estava querendo, e que Deus fez o quê? Moveu meios para que ele voltasse para aquele caminho, a missão que ele queria, certo? Mas por que isso? Aí está a beleza das coisas. Realmente, Deus nos dá o livre-arbítrio. Porém, ele precisa, ele tem missões específicas. E missões específicas, ele como o cabeça da igreja, o cabeça do povo, das nações, o que que? Ele sabe o que é melhor e sabe quem é melhor para desempenhar aquela tarefa. Porém, ele também sabe a quem ele deve trabalhar. Vou dar um exemplo aqui com o meu filho. Imaginem que eu tenho meu filho e eu chego para ele e falo assim, filho, faz isso aqui para mim hoje. Algumas vezes eu faço isso com meu filho, eu pego ele, a gente está num comércio, e eu pego, filho, agora você que vai fazer tal coisa. Aí ele fica tímido, não, não, papai, eu não, não, não quero, não quero. Aí eu falo, não, meu filho, você vai, você tem capacidade, você vai, no que você não conseguiu, papai vai te ajudar. Então, aqui já começa a mostrar para nós que apesar de aparentemente não ter um livre-arbítrio na missão que Deus passou para Jonas, Deus estava interessado em trabalhar com o mensageiro também. Da forma que ele é, da forma que ele estava. E ele vai fazer todos os meios necessários para alcançar esse mensageiro. Porque a intenção de Deus não é salvar só os outros, mas salvar também o mensageiro. Bom, avançando aqui agora, nós vamos ver que essa lição, ela vai falar muito sobre desculpas. E a primeira que nós iremos estar encontrando aqui no domingo é sobre o medo. E muitas pessoas têm medo e aí usa várias desculpas para não cumprir a sua missão ou não cumprir o seu papel. O que vocês gostariam de trazer aqui sobre esse primeiro ponto da lição da Escola Sabatina que nós estamos estudando hoje? O medo, ele é um instrumento que a gente vê muitas vezes na mão de Satanás para travar a obra do Senhor. Tanto a nossa vida, o nosso avanço pessoal, como o avanço na missão. E muitas vezes o medo, aqui a lição está dizendo nossas desculpas, ela se torna algo concreto para nós e a gente não avança. Vou dar um exemplo meu que aconteceu na minha vida. Antes da gente vir aqui para o campo, eu tive um acidente e eu tinha uma fratura que só ia corrigir cirurgicamente. Fiquei com essa fratura, o quê? Quase quatro anos, né? E aí antes da gente avançar nesse passo de sair da cidade do processo, eu tinha uma cirurgia agendada. Eu precisava fazer uma cirurgia. E aí entrou a pandemia. E aí os hospitais naquele momento, o meu caso não era algo que fosse assim, tão urgente a ponto de não atender os pacientes com Covid. E aí eu tinha uma escolha. Então assim, ou eu ficaria com medo de avançar, de ir para um lugar onde não tinha hospital perto, onde não tinha uma ambulância se acontecesse qualquer tipo de acidente, ou que avançasse aquilo que já estava acontecendo comigo. E eu fiz uma oração. Então eu entreguei o meu medo nas mãos do Senhor. E Deus respondeu a minha oração, só que eu tive que colocar os pés nas águas. E por três anos eu fiquei aguardando a cirurgia no campo, na missão, com os meus filhos, com o meu esposo. Mas eu tinha o medo, como desculpa, de dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso fazer a cirurgia. O Senhor sabe que lá não tem recurso. Então a gente se prende. Então o medo, ele se torna uma ferramenta nas mãos de Satanás para que nós não avancemos. Isso é um pequeno exemplo, mas a gente pode usar vários exemplos que impede a gente de ser um testemunho. E através do meu testemunho, da coragem que o Senhor me deu, eu pude incentivar outras pessoas a acreditarem que Deus providencia todas as coisas quando nós nos submetemos a fazer o que Ele pede para nós. Eu quero comentar em relação a isso, ao medo. Eu acho que pode ser que você não seja adventista, ou não tenha muito conhecimento da Bíblia, ou de fatos históricos. Então eu gostaria de, antes da gente aprofundar um pouquinho mais nisso, falar um pouquinho sobre quem eram os Ninivitas. Porque esse foi o motivo do medo de Jonas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, contextualizar historicamente, para a gente ter uma ideia de por que Jonas teve tanto medo e ele fugiu para tão longe. Você vê como o medo dele estava tão grande. Niniv era uma grande cidade, capital do povo assírio. É uma cidade que tinha aproximadamente quase 100 quilômetros de extensão. A Bíblia nos diz aqui em Jonas 3 que a cidade demorava três dias para você caminhar atravessando ela. Em média, um soldado, com todo o seu equipamento naquela época, marchava 30 quilômetros por dia. Essa era uma jornada de um soldado. E aí, a Bíblia está dando uma referência para nós, mais ou menos, do tamanho dela. Então uma pessoa sem equipamento demoraria ainda três dias para atravessá-la. Então isso quer dizer que ela era bem extensa. Além disso, os ninivitas, durante a guerra, eles eram extremamente cruéis com seus inimigos. Eles, ao tomarem as cidades, eles não simplesmente pegavam as cidades e tornavam elas escravas. Eles matavam essas pessoas com crueldade. Não era uma luta que eu estou ali um frente ao outro e eu feri o outro com a espada. Não, ele tomava essa pessoa que já tinha se rendido a ela, eles empalidavam ela, colocavam em espetos e deixavam espalhado nas estradas para sinalizar aos inimigos dele que vai acontecer a mesma coisa se eles continuassem a se rebeliar ou ir contra os assírios. Faziam, tiravam a pele da pessoa viva. Muitas vezes faziam escalpe, escalpelava a pessoa, arrancava o couro cabeludo dela. E outras atrocidades. A Bíblia relata que muitas vezes eles, as gestantes, eles abriam o ventre da gestante e deixavam ela morrer viva. Então veja, eram extremamente cruéis. E eu acho que isso é um dos motivos que leva Jonas a ter medo deste povo, pavor deste povo. Porque eram pessoas cruéis. Agora você imagina, pessoas que não tinham amor. O amor não existia nessas pessoas. Eu fico imaginando Jonas pensando dessa forma. Essas pessoas não têm amor, não. Olha como eles são. É o extremo da crueldade. E fora isso, eles eram inimigos de Israel, né? Então teve lá as duas investidas. A Bíblia relata do rei lá, Ezequias, que teve que pagar altos tributos. Teve que tirar o ouro do tempo, das portas, pra pagar ali pra Senaqueribe. Então, Jonas, olha o contraste, né? Ele tava sendo chamado, não só pra divertir uma cidade ímpia, mas além de ser uma cidade ímpia, era uma cidade que era inimigo do seu povo. Então, aqui a missão dele, a Ellen White fala, né? No Profetas e Reis. Ela fala que Jonas, ele começou a pensar. E quando ele deu um espaço pra começar a pensar nos assírios, de como eles eram, as atrocidades que eles cometiam, Satanás veio e aí fez o quê? Aquilo que era algo que ia ser vencido pelo temor de Deus. Então, ali Satanás plantou a semente da incredulidade. Que foi a mesma coisa que aconteceu com o povo quando estava prestes a entrar em Canaã. Então, a incredulidade se apossou de Jonas. Então, aqui o medo, se a gente for ver nesse contexto, é um pecado. Olha que interessante o que a Vânia está dizendo. Como o medo impede de nós avançarmos com a palavra do Senhor? Veja, nós podemos trazer o contexto para os nossos dias. Hoje, nós somos incentivados a levar a mensagem do Evangelho para as outras pessoas. As almas que estão perdidas. E olha que interessante como muitas vezes nós barramos no medo e não estamos sabendo. Se eu falo pra você, vamos à prisão? Já começa a surgir um monte de pensamentos. Eu, na prisão, vou lá pregar para aquelas pessoas assassinos, cruéis? Não. Estupradores? Não. Pedófilo. Entendeu? Olha só, eu vou criando barreiras. Eu vou contar uma experiência que eu tive certa vez. Eu estava num consultório de triagem no hospital, onde eu trabalhava. E entrou um homem forte, grande, todo cheio de tatuagem no rosto, em todo lugar. Bem cheio mesmo. Imagine uma pessoa bem tatuada, era essa pessoa. Que ao você olhar pra ele, você ficaria até com medo. Porque essa é a nossa tendência por conta dos nossos conceitos e preconceitos, né? E veja, ele veio ali, ele teve a queixa dele de saúde, eu atendi, mas percebi que havia algo a mais, que havia uma luta espiritual ali. E eu peguei então, eu tinha sempre comigo um grande conflito, uma grande controvérsia, e eu peguei e dei pra ele. E falei pra ele, olha, você gostaria desse livro? Esse livro vai te ajudar muito. E aí ele recebeu, ficou assim meio espantado, eu tô dando um presente pra ele, e ele saiu do consultório. Aí passou um tempo, ele voltou. Aí eu achei que ele ia fazer alguma reclamação, alguma coisa. Não, ele entrou de novo, sentou na cadeira e falou assim, eu quero agradecer você. Porque a maioria das pessoas tem medo de mim. Elas tem medo do que eu vou fazer, do que eu vou falar. Talvez pelo meu jeito, ele citou assim, né? Pelo meu jeito. Elas tem medo de me dar um livro, da palavra de Deus pra mim. Eu amei que você me deu. Eu vou ler com todo carinho. Eu não sei qual o resultado que teve aquilo ali, quanto ele leu, o quanto o Espírito Santo trabalhou no coração dele, mas creio que sim. Pois essa foi a obra de Deus. Deus tava utilizando ali, né, a você pra poder levar o evangelho pra aquele homem. Exato. E uma coisa interessante que nós podemos dizer aqui, inclusive falo pra você que nos acompanha agora, toma mais cuidado quando você for falar de Jonas. Porque você viu que Jonas enfrentou coisas que muitas vezes são muito maiores do que a que nós enfrentamos e acovardamos com medo e fugimos da nossa obra e da nossa missão. Como o Faustino colocou, Jonas enfrentou homens violentos, extremamente violentos. Poderíamos dizer que são como aqueles que estão guerreando agora lá, matam bebês, matam crianças, impiedosos. A Vânia colocou também ali pra nós, muito bem colocado, que aqueles homens eram inimigos do povo de Deus. e eu trago aqui, já avanço na lição, e eu acho que vai ser muito interessante essa lição pra nós, que uma das coisas que também existia dentro do coração de Jonas era o desejo que aqueles homens não se convertessem, que aqueles homens fossem realmente destruídos. Ele não queria que Deus poupasse aqueles homens. E muitas vezes nós agimos assim, né? Se temos um inimigo, não senhor, acabe com ele, quando deveríamos estar intercedendo. Então Jonas fez totalmente o oposto do que Abraão fez. Agora, a segunda dúvida aqui, que também é a segunda desculpa, que é algo bem sério, né? Eu creio que, de certa forma, é até pior do que a primeira, que são ideias falsas, ideias pré-concebidas, uma teologia pré-concebida de um assunto que está totalmente equivocado e que isso acaba atrapalhando demais a missão. O que vocês gostariam de destacar sobre esse ponto, que eu creio que é muito importante também? Eu acho que, na verdade, esse é o maior dos problemas para a missão. Porque Satanás tem semeado semente de conceitos errados. Nós sabemos isso através do Desejado de Todas as Nações, no capítulo que fala sobre na plenitude dos tempos, ele fala exatamente sobre isso, que anos antes de o Messias vir, Satanás semeou diversos conceitos errados entre o povo de Deus, para que quando viesse o Messias, eles não compreendessem e dificultassem a missão do Messias. Então veja, há um paralelo conosco hoje. Então, muitas vezes, o que mais atrapalha? É os nossos conceitos. E principalmente o nosso conceito sobre Deus. Isso atrapalha a missão. Porque eu vou falar para o irmão, mas ele tem um conceito tão arraigado, mas tão arraigado da imortalidade da alma, que é difícil fazê-lo compreender. O dificulta. Muitas vezes, como já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com você, você vai entregar uma literatura, eu no hospital uma vez entreguei uma literatura, a pessoa mal pegou ela e fez assim. Ah, é Ellen White? Não. Muito obrigado. Então, olha o conceito dele, como criou uma barreira para que ele tivesse o quê? A luz. Entendeu? Então, isso é muito importante. Jonas, vamos pegar o exemplo, continuando com o exemplo de Jonas, os conceitos que ele tinha errado. Jonas tinha um conceito de que, olha só, eu acho até interessante analisar isso, porque ele, como povo de Deus, ele fazia parte do povo de Deus. e ele tinha um conhecimento das leis e uma das leis que tinha lá é que todo estrangeiro para dentro das suas portas, você devia tratar com o quê? Com hospitalidade, com amor. Entendeu? Então, ele tinha um conhecimento disso. Então, ele sabia que o nosso Deus, ele também amava os inimigos e que precisava trabalhar com eles, pois eles eram canais, canais para alcançar as outras pessoas. Mas os conceitos errados de Jonas levaram ele para o caminho errado. Por esse conceito, ele então trilhou uma fuga por conta desse conceito. Deu uma visão errada da vontade de Deus naquele momento. Daquela vontade de Deus. Então, Deus estava dando uma missão para ele. Dentro da missão que Deus estava dando, tinha uma certificação de amor, pois Deus estava dizendo, vai lá e adverte aquele povo. Então, ele entendia isso, mas qual era o desejo dele? Pelo conceito que ele tinha. Não, é um povo malvado, é um povo ruim. São os nossos inimigos. Eles não merecem ser salvos. Está falando interessante, porque esse não era o problema apenas de Jonas. Esse era o problema de todo aquele povo. Nação inteira. Porque, na realidade, Deus trouxe aquele povo para ser luz para o mundo. Aquele povo se fechou e imaginavam que agora os benefícios de Deus eram somente para eles. Quando nós chegamos até ali no dia dos discípulos, nós vemos as mesmas coisas. Sim. Eles ficavam assim, bom, mas por que aquilo lá pode? Aí nós encontramos a igreja de Cristo com o mesmo problema. Claro que sendo corrigido ali, mas Pedro não aceitava o que não era do povo judeu, né? Não era circuncindado. Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Como diz, a bomba vai cair na mão de vocês agora. Agora, será que hoje, na atualidade, acontece algo parecido com o que aconteceu na época de Jonas, na época de Jesus? O que vocês acham? Dentro da nossa igreja, corremos o risco de ter essa visão que o evangelho é para nós e que nós temos que se fechar? O que vocês acham? Olha, tanto a gente tem isso tão vívido que quando você vai num meio que não é adventista, num meio pentecostal, num meio evangélico, muitas pessoas, eu já ouvi isso, as pessoas falam, é, os adventistas acham que só eles vão para o céu. Então, aí já é uma barreira que nós, como povo de Deus, estamos criando e fazendo igual aqui o conceito que Jonas tinha e que tinha o povo de Israel. E aqui tem até um texto de Ellen White que diz assim, na meditação, é olhando para o alto, no dia 6 de junho, diz assim, se já houve uma época na história dos adventistas do sétimo dia, em que estes deveriam se erguer e resplandecer, é agora. Nenhuma voz deveria ser impedida de proclamar a terceira mensagem angélica, que ninguém, por temor de perder o prestígio com o mundo, obscureça um raio de luz sequer que proceda da fonte de toda luz. Então, aqui nós temos uma ação, nós devemos fazer o quê? Como povo adventista, resplandecer e não ficar com essa luz. E o que a gente faz com a nossa luz? Você, vou dar um exemplo, você teve a luz da vida no campo. O que a gente, ah, não, a gente tem que sair na cidade, a gente fica naquele desespero. Você vem para o campo, você esquece da missão. Então, a missão, a sua família faz parte da missão, com certeza, em primeiro lugar. Mas as pessoas que estão lá fora clamando, como tem até a ilustração aqui da lição, ela colocou aqui uma bíblia com cadeado e as pessoas aqui clamando para que alguém pudesse, então, destrancar. Nós temos essa luz. Nós podemos ou nós devemos resplandecer. E o que a gente está fazendo? Fazendo as nossas reformas, vivendo a nossa luz aqui no nosso mundinho. Irmão, se nós tivéssemos consciência de quantas pessoas estão a perecer nesse mundo, do tanto de criança que é abusada diariamente, do tanto de vidas que são tiradas cruelmente, o tanto que Satanás está oprimindo essa população ao redor do mundo, eu tenho certeza que nós avançaríamos na missão e clamaríamos todo dia para que Jesus pudesse voltar e cessar o que está acontecendo nesse mundo em trevas. Agora a gente vem para o nosso mundo, nos cercamos de coisas que nos favorecem, isso não é errado. O problema é a gente ficar acomodado neste lugar. E muitas vezes nós não estamos dispostos, quando Deus fala assim, olha, eu quero que você saia daqui, o meu plano não é que você fique mais... Ah não, Senhor, mas aqui. E a gente fica lá pleiteando com Deus e Ele quer levar você em outro lugar para você ser luz lá para as pessoas. Pode ser que você vá lá para salvar uma pessoa, como aconteceu no caso de Namã, na pequena serva. Então Deus tinha um propósito na vida de Namã e levou a pequena serva. E ela cumpriu a missão dela. Porque ela tinha a opção de não falar de Deus, do Deus de Israel, mas ela cumpriu a missão. Então nós também temos que tomar muito cuidado para não nos acomodarmos e não resplandecemos no final da história dessa terra. Eu quero puxar um ganchinho sobre o que a Vânia falou, em relação a exatamente, colocando nós como referência. Vejamos, nós temos muitos hoje, mesmo entre a verdade presente, povo que está se isolando na ideia de que eles devem fazer essa proteção para não se contaminar com o mundo e esquecendo da missão. E a missão é pessoal. E a missão, entendeu? Porque as pessoas estão cada vez mais se fechando e esquecendo que aquele que está ao nosso redor é que precisa da mensagem. É o que você citou. O povo de Israel chegou no entendimento de que eles deveriam ser beneficiados. E os outros? Esse ponto que você está entrando é tão interessante e sempre eu comento com ele aqui na lição. Muitas vezes nós estamos acusados de ser dissidentes. E nós corremos o risco de começar a ter práticas de dissidente na nossa vida, mesmo não sendo dissidente. Sim. Porque uma das práticas dos dissidentes é se separar, se excluir por si próprio. Então, e nós corremos o risco de ser farisaico. Corremos o risco, não estamos livres disso. E qual que é o problema? Eu agora me acho melhor ou numa condição melhor do que os outros. E se eu me acho nessa condição melhor, eu acredito que eu tenho que me separar agora pra mim não sair dessa condição. Tá, primeiro ponto. Realmente é importante nós termos um escudo contra aquilo que vai nos afastar daquilo que nós já alcançamos. Correto? Já alcançamos aí um progresso, esse progresso ele vem de Deus. Então nós temos que ter um escudo contra isso. Mas esse escudo tem que ser Cristo. Cristo dentro da minha vida, tem que ser o Espírito Santo conduzindo a minha mente. Eu não posso me separar, porque se eu me separar, eu vou correr no mesmo problema dos judeus. Que se acharam agora um povo escolhido, separado, e não levou o evangelho pras nações vizinhas. O interessante é que esses conceitos deles fizeram eles terem uma cosmovisão de mundo, de nação, uma cosmovisão de preferência, ou seja, que eles eram preferidos de Deus. Porque faziam algumas coisas. Exatamente, porque faziam algumas coisas. E aí nós corremos o mesmo risco e nós formulamos esses conceitos. Então nós, principalmente adventistas, como a Vânia citou, como muitos evangelhos acabam citando como se nós achamos que a salvação só vem de nós. Que o céu é só nosso, né? Entendeu? Que o céu é só nosso. Agora, eu quero colocar um outro ponto aqui em relação às ideias falsas. Nós aqui falamos de uma cosmovisão, como ela nos afeta e como ela nos impede de fazer a missão. Como você colocou aqui. Com essa visão que você acabou de falar sobre os fariseus, sobre o povo de Israel, o influenciou Jonas e impediu ele de fazer a missão. Na época de Jesus, a mesma coisa. Nos nossos dias, não é diferente. Nós adventistas também corremos o mesmo risco. Agora, há uma outra coisa, há um outro lado a ser colocado aqui. Nós podemos estar na missão e nós acharmos que a missão depende de nós, somente de nós. E isso não é uma verdade. A missão é de Cristo. Nós apenas somos instrumentos. Nós somos condutores. Exatamente. Entendeu? É ele que vai capacitar. Tem vários textos do Espírito Profecia que diz muito claro. Muitas pessoas querem assumir toda a missão pra eles. E acham que a igreja não pode avançar sem eles. Isso é um ledo engano. A obra não está na mão do homem, graças a Deus. Amém. Porque se estivesse na mão do homem, nós limitaríamos muitas coisas. Agora, uma coisa, e vou avançar aqui pra inconveniência, mas eu só quero pontuar isso daqui. E depois, quem sabe, numa outra oportunidade, nós podemos juntos avançar nesses temas. É que chega o momento da nossa vida, Faustina e Ivânia, que nós precisamos começar a ressignificar o nosso passado. Sim. Aquilo que nós imaginávamos que era o correto, que era o certo, tem que servir agora de experiência. Porque, um exemplo, andamos num caminho que não era o melhor, tem que servir de experiência pra tirarmos ou pra ajudarmos aqueles que estão nesse caminho. No caminho da autossuficiência, no caminho do que eu sou melhor porque eu não tô comendo carne, eu sou melhor porque eu tô morando no campo, eu sou melhor por causa disso, eu sou melhor porque eu creio em certas mensagens. Não, tem muitos pregadores ali, ó, aqui, tá fora, como diz o Alexandre, né? Tá fora, não podemos nem sequer quase cumprimentar. Irmãos, veja bem, Cristo, no seu evangelho, isso que eu acho lindo, ele não segregava ninguém. Por ao contrário, ele gostava de estar junto com as pessoas e trazia, assim, o evangelho, a cura pras pessoas. E agora, um ponto interessante é esse, e eu sei que isso é difícil. Cristo, quando ele estava junto com essas pessoas, e essa tem que ser a nossa intenção, ao estar também junto com as pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus. Que Cristo ali, eu vou usar o exemplo do leproso. Cristo, quando a leprosa tocou nele, ou quando ele trocou no leproso pra curá-lo ali, quer dizer, é os de ficar apavorados, porque qual que era a realidade da época? Vai pegar lepra. Mas não foi o leproso que transmitiu lepra pra Cristo, mas foi Cristo que transmitiu cura pro leproso. Então, se a nossa vida estiver sendo conduzida pelo Espírito Santo, ao nós se associarmos, não é as pessoas que estão vivendo uma vida ali desregrada que vai trazer aquilo pra nós, mas é nós que temos que levar Cristo pra elas. E aí, como fazia Enoque, né? Quando ele não conseguia colocar Cristo naquela roda, o que ele fazia? Se afastava. Se afastava. Essa tem que ser a nossa conduta, penso eu. E esse, Kleber, é o viver no mundo sem estar no mundo. É o viver no mundo contaminado sem você se contaminar. Que era o que acontecia na vida de Enoque. Viver no mundo e não ser do mundo. E não ser do mundo, mas não quer dizer que você tem que se isolar, né? E a gente vê também essas experiências do passado, a gente já passou por isso também. Às vezes, você vai receber uma pessoa na sua casa. E uma pessoa que eu digo assim, nós temos um campo de influência de adventista e não adventista. Então, qual é o meu papel ao receber uma pessoa não adventista na minha casa? Eu falo assim, eu vou mandar uma listinha pra ela. Olha, não traga telefone, não venha de calça comprida, não faça isso, isso, isso. Irmãos, eu nunca fiz isso. Então, assim, mas já vi acontecer no nosso meio, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu coloquei pro Senhor, eu falei, Senhor, eu vou receber uma visita. Ela não é adventista, os meus filhos não têm acesso ao celular, não têm acesso a jogos, não têm acesso ao telefone. Eu orei. Sabe que essa pessoa veio na minha casa, uma amiga muito querida, ela falou, Vânia, a minha filha usa o tablet, mas eu falei, sim, eu vou na casa da Vânia, eu sei que ela não deixa os filhos... Eu não falei nada, irmãos, ela não trouxe. Então, assim, o meu testemunho e o meu amor por ela foram acima das regras. E às vezes a gente fica preso nessas regras e a gente esquece do ser humano. E Cristo, ele atravessava esse tipo de fronteira. Então, ele não chegava pras pessoas com um monte de coisas, não. Ele chegava aceitando elas aonde elas estavam, da forma como elas estavam e apresentando algo superior e criava o desejo nela por ter algo superior. Então, às vezes a gente perde a oportunidade de nos colocarmos no nosso lugar. Como o meu esposo falou, nós somos o instrumento. Quem vai fazer a obra, queridos? É o Espírito Santo. Exatamente. E agora, Vânia e Faustino, eu abro um leque pra vocês aqui, que é esse próximo tema, que é a inconveniência. Muito das vezes a missão é travada exatamente por essa pequena palavra. E aí entra muitas coisas, né? E eu gostaria que vocês pudessem escorrer um pouco sobre isso aqui. Bom, quanto à inconveniência, nós precisamos entender o seguinte, que o maior inconveniente somos nós mesmos, não é Deus. As impossibilidades não estão em Deus, estão em nós. Os conceitos errados estão em nós, e não em Deus. Então, a maior inconveniência para a missão somos nós mesmos. Mas, apesar disso, o Senhor Deus, que é misericordioso, Ele quer trabalhar conosco, mesmo nós sendo inconvenientes, muitas vezes, não submissos o suficiente, mas Deus ainda quer trabalhar conosco, para alcançar um objetivo, que é tanto alcançar os outros, como também alcançar a nós. Aí, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque no capítulo 2 de Jonas, nós entendemos que Jonas, então, é lançado ao mar, e ele, então, é engolido por um peixe, enviado por Deus, certo? E passa três dias lá. E depois de três dias, então, é levado à praia, lançado na praia, e, então, ele vai a Nínio e cumprir a sua missão. Agora, qual é a inconveniência nisso? Se nós entendermos que Jonas, ao ser lançado nas águas, acabou-se as esperanças dele, anulou-se totalmente Jonas, porque agora Jonas não tinha mais as suas barreiras, porque agora ele estava condenado à morte. Não tinha mais os seus conceitos. Ele teve que abandonar os seus conceitos. A única coisa que ele precisava era, Senhor, salva-me. Eu creio que Jonas tenha feito essa oração antes de o peixe ainda pegá-lo, porque Deus respondeu à sua oração e mandou um peixe pra ele. E a questão da inconveniência, se a gente for ver aqui em Jonas, como que Deus trabalhou as inconveniências aqui na vida de Jonas, e a gente vai trazer isso pra nossa realidade. Jonas, ele foi humilhado. Jonas, ele teve que ser humilhado pra que ele deixasse de lado as inconveniências que ele mesmo tinha, né, arraigado e que trouxe. Então, ali, só que ele não foi humilhado somente no momento. Se a gente for ver na perspectiva de Jonas, ele foi humilhado ali no sentido que ele se jogou, né, ao mar, pra ele não havia mais esperança. Ali Deus começa a trabalhar, porque ali o eu de Jonas, ele já tá sendo sepultado. Mas teve mais um episódio. No final, quando Jonas vai lá e ele senta pra ele ver a destruição, ele é humilhado porque a palavra que ele proferiu não se cumpriu. Mas ele esqueceu de um detalhe. A palavra não era dele. A palavra era de Cristo. Então, Deus precisa de pessoas. Se nós temos as conveniências, Deus vai jogar essa conveniência ao pó. Porque essas inconveniências, irmãos, elas vêm arraigadas do nosso próprio eu. Como eu acho, como eu penso que deve ser, como eu penso que o dinheiro deve ser gasto, como que eu penso que as pessoas devem ser alcançadas. E aí se vem uma pessoa que ela não está dentro desses estereotipos que eu coloco, aí você já começa a criticar, você já começa a julgar. E muitas vezes, como o irmão Kleber falou, a gente já determina até o juízo sobre aquela pessoa. Então, Deus vai trabalhar com isso. Assim como trabalhou com Jonas, vai trabalhar conosco. Humildade pra que todos nós venhamos a saber que a obra, que a palavra, que a profecia, que a mensagem é de Cristo, não é do homem. Então, nós somos simplesmente o instrumento. E aí, muito obrigado, Vânia, por essa colocação. E você comentou um pouco, Jair, eu gostaria de abrir aqui já, que é mais uma desculpa, né? Que é os conflitos desconfortáveis. Mas aqui nesse tema, dessa dinâmica aqui agora, desse dia, vai trazer exatamente isso que você colocou. Eu não quero que aquela pessoa se converta. Eu não quero aquele povo salve. E aí você começa a não querer pregar o evangelho pra ele. Ou se você prega, você prega como combatente. Ou seja, eu já citei uma vez isso daqui, que muitos de nós somos evangelistas que foram preparados pra matar. E não pra salvar. Traz uma mensagem que vai, assim, acabar com a pessoa. Usar o martelo, né? Você pega no corpo e... Exatamente. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, não, mas nós não pegamos nem a zorraga ainda. Agora eu só penso assim, quando você pensa em pegar a zorraga, o primeiro que tem que levar a bordoada tem que ser você. Pra você sentir o que é levar a bordoada, pra depois você orientar. Porque Cristo, ele primeiro caminhou o lagar. Ele caminhou o caminho desse mundo aqui. Hoje ele nos orienta, ó, vai por esse caminho e não vai por aquele. Por quê? Mas ele sabe por prática o que é aquilo, né? Então, o que vocês gostariam, ou poderiam destacar pra nós, sobre esses conflitos desconfortáveis que muitas vezes, Faustino, pelo que a lição vai trazer aqui, Ivânia, ele é dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria mente. Eu começo a falar que o conflito é muito desconfortável, porque, como você disse, porque o problema é em nós. Eu comentei um pouquinho na lição anterior aí, nas inconveniências. Qual era o problema de Jonas? Jonas recebeu uma missão, mas ele não compreendeu a missão. Por que que não compreendeu a missão? Porque tinha conceitos errados, que a gente já estudou nos outros dias, certo? Olha, é interessante pra gente discutir isso aqui, a gente entender os outros conceitos. Olha, então, tinha uma mensagem, mas o mensageiro não entendeu. E aí, o mensageiro não entendia, não entendeu a mensagem. O mensageiro tinha... Deus precisou quebrar os conceitos desse mensageiro, precisou humilhar ele ao ponto dele ser praticamente, chegar ao ponto de morte, para que ele, então, entendesse que, nesta missão, ele dependia inteiramente de Deus. Não era dele. Então, aqui começa o conflito. O conflito principal é que, muitas vezes, nós estamos arraigados. Você falou um ponto, um momento há pouco, que é assim, nós nos sentimos melhores do que os outros, porque nós temos a mensagem. E, ao nos sentir melhores, nós começamos a criar conceitos de que aquela pessoa não merece. E aí, começa a criar conflitos. Não, eu não vou lá. Não, eu não vou falar pra aquele lá. Não. Você imaginou você indo lá na Cracolândia falar pra eles? Qual é o conceito que você tem? Eu fico me perguntando algumas vezes. Se Deus falasse assim pra mim, Faustino, vai lá na Cracolândia. O que eu ia falar? Eu ia ficar pensando assim, ah, não, mas eles estão sob efeito de droga, eu não vou entender nada. Não, olha o jeito que eles estão. Não, eles vão me agredir. Entendeu? Olha o conflito que começa a surgir. Conflitos desconfortáveis. Ou, vamos reformular, ou uma pessoa que vai sempre contra tudo que você apresenta na palavra de Deus. E aí Deus fala pra você assim, ó, você tem que ir lá. Você precisa falar pra ele dessa maneira. Será que no seu ego, Senhor, mas eu não quero que ele se converta. Ele não gosta de mim. Ele fala mal de tudo que eu prego e tal. Não foi o que Ananias falou quando o Cristo falou assim, ó, Paulo está aí, Ananias. E ali ele olhava Paulo como inimigo. Senhor. Ele é nosso inimigo. Ele é nosso inimigo, né? Podia ser tantos, mas de Paulo? Exatamente. É a questão da insubmissão, né? Esse é um exemplo maravilhoso esse de Paulo. Sim. Porque Deus falou assim, não, mas ele vai ser meu instrumento. Desde o ventre da mãe. Olha que interessante. Cristo tinha escolhido Paulo. E aí, olha aqui como que a gente destrói, né? Muitas vezes o instrumento que Deus está preparando pra trazer até nós. E a gente não sabe como receber essas pessoas por conta dos nossos conflitos, das ideias, da nossa cosmovisão. Então, a gente vê que pela história de Jonas, tudo isso, ela faz parte de mim. Não é nem dos outros ao redor. Eu tenho que trazer pra minha vida o quanto isso impede pra que eu avance na missão. Puxa, isso é tão profundo que a lição chegou aqui, né? Que é o Espírito Santo. Isso aqui, em certa forma, não era pra envolver essa lição, né? Mas é tão profundo isso que nós estamos falando porque já por eu pensar, pode ser que eu tenha um oponente que é um vaso escolhido do Senhor. Senhor, até me arrepiou. E através da nossa conduta com esse oponente, ele pode tanto vir para o lado de Cristo como ele pode acabar se desviando pelo caminho aí. Muito sério isso. Nós temos que pensar muito quando abrimos a nossa boca e usamos a nossa língua pra falar, né? E hoje, eu acrescento aqui quando a gente abre a nossa boca, irmãos, quando a gente abre, quando a gente usa os nossos dedos pra tecer os nossos comentários no YouTube. Isso é uma ferramenta e muitas vezes, por conta das nossas ideias pré-concebidas, nós não temos ali o dedo ungido pelo Espírito Santo pra tecer um comentário. Então, se nós não temos algo a dizer que venha colaborar na mensagem, é melhor que nós fiquemos em silêncio e deixemos, irmãos, o Espírito Santo fazer a obra. Que não é o seu comentário de forma denegrida que vai alcançar o coração dessa pessoa. Às vezes, você está fechando portas onde o Espírito Santo está trabalhando dia a dia com aquela pessoa e por conta das nossas ideias pré-concebidas, por conta das regras que nós achamos que estamos seguindo para sermos salvos, a gente destrói o coração de um ser humano. E Deus não age dessa forma, Ele não age assim comigo, Ele não age assim com você, tampouco Ele age assim com as pessoas que estão lá fora e que estão aprendendo ou às vezes estão no nosso meio e não tem toda a luz que nós temos ou às vezes nós achamos que temos e nós criamos uma forma que Deus trabalha. E Deus tem mais de mil e uma formas de trabalhar que muitas vezes nós desconhecemos. Sim, é interessante porque tem um exemplo clássico, nós acabamos de passar por uma pandemia e o que você mais via na internet? Pessoas com verdades, tinham pessoas que estavam com verdades, mas elas estavam se degladiando, era constantemente soltando ferpas para lá e para cá e pessoas com mensagens corretas. Então, aí está o perigo. Por exemplo, nós estamos aqui, nós temos a verdade presente, nós estamos no campo, mas muitas vezes como eu estou falando, eu estou condenando, dando o martelo de juiz final a essa pessoa. Não podemos ser assim, né? Não podemos. Não podemos ser assim porque nós vamos entrar num tema que agora é interessante, que é eis-me aqui, envia-me a mim e quando você avalia Isaías, o contexto da história dessa citação ou dessa declaração, eis-me aqui, envia-me a mim, você vê ali, você vê ali um anjo trazendo uma brasa viva e tocando a boca do missionário, do mensageiro. Ou seja, vamos fazer uma analogia para a nossa situação ou uma citação paralelo para a nossa realidade, né? Se o Espírito Santo não estiver conduzindo a minha missão, o meu trabalho, independente se a minha missão é a minha família agora, né? Ou se eu já estou em outra página, minha família já está bem preparada, então agora a missão já é Samaria, vamos dizer assim, já é ali as cidades, os vizinhos que estão próximos, mas não tem o mesmo conceito que eu, ou se eu já estou lá nos confins da terra. Não importa em que etapa da missão eu estou, o que importa é que eu preciso e que nós precisamos do Espírito Santo. Então, eu queria abrir para vocês agora, frente a tudo que nós estudamos até aqui, Ivano e Faustino, frente a necessidade de nós compreendermos toda essa urgência de mudança na questão de conceitos errados, na questão do medo, na questão do combate, enfim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, primeiramente, precisamos de deixar essas coisas. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu acho que para deixar isso aí é só pelo poder de Deus. Não tem como nós cumprirmos a missão, nós já entendemos que a missão não é nossa, a missão é de Cristo. Muito, esse comentário teu foi ao ponto, porque se nós não compreendermos qual é a obra de quem deu a missão, nós vamos estar já errados como o Jonas também estava. Exatamente. E você entender que também nós somos inconvenientes para essa mensagem, ou seja, nós não temos capacidade para cumpri-la, mas que Deus quer nos capacitar para isso, quando eu começo a entender isso, agora eu começo a me submeter à vontade de Deus e aí a mensagem avança. Aí Deus pode operar como fez com Jonas. Quando Jonas passou por todo esse processo, agora ele estava mais submisso. Aí pôde cumprir a missão, mas ainda tinha mais coisa a ser feita nele. Olha, a lição aqui, ela comenta, ela fala o seguinte, Deus o corrigiu com voz suave. Quando nós lembramos de Jonas, ele ficou sentado no monte lá esperando o juízo chegar sobre Nínive e o juízo não chegou e ele fez uma barraquinha lá e o que aconteceu? Deus fez crescer uma planta, uma boboreira que cobriu a tenda dele e deixou ele bem confortável. Mas no dia seguinte, Deus permitiu que viesse um verme e consumisse essa planta, ela secasse imediatamente e o sol quente incomodasse ele e Jonas então agora se sentiu o pior dos homens. Entendeu? agora, Deus vem falar com Jonas e Deus fala com ele o seguinte, você se compadeceu por esse vermezinho, por essa boboreira que você nem plantou e porque ela morreu, mas porque ela estava suprindo as suas necessidades, os seus prazeres, ali dá um conforto para você. E agora, aquele povo, mais de 120 mil pessoas naquela cidade, não ia compadecer delas? Então suavemente, Deus ensinou para Jonas o seguinte, que o mais importante é salvar. Agora, eu quero dizer uma frase aqui, já passo a palavra, olha o seguinte, se você entrar na missão, primeiro lembre que a missão é de Cristo. Segundo, lembre-se que o mesmo Deus que está te dando a missão é o mesmo Deus que vai te capacitar para a missão. E também, que se você tem dificuldades, limitações, inconveniências, medo, falsas ideias ou ideias preconcebidas erradas, há uma maneira só de você corrigi-las, somente pelo poder de Deus, somente. Porque foi Deus que conduziu Jonas em todos esses processos para que ele então quebrasse esses paradigmas, essa cosmovisão, esse jeito de Jonas ser, esses conceitos errados de Jonas para que ele pudesse cumprir a missão. assim Deus também quer fazer comigo e com você. Amém. Aqui na questão de Isaías a gente vê que aconteceu um processo e Deus permitiu para que Isaías ele tivesse a real noção da sua condição. Então quando Isaías ali ele viu toda a glória de Deus que era apresentada como se fosse o Shekinah Deus tinha ali se ausentado do povo porque ele estava em transgressão e fala Ellen White fala que ele foi levado ao lugar santo e lugar santíssimo então ele viu a glória de Deus e quando ele olhou para a condição dele foi uma condição desesperadora. E aí ali quando o anjo vem e toca os lábios de Isaías então ali houve uma transformação. Então antes do eis-me aqui envia-me a mim houve um processo que não pertence a nós. Então ela é feita por quem? Ela é feita por Jesus. Então quando aconteceu esse processo na vida de Isaías e Isaías irmãos ele ele trouxe mensagem de juízo sim mas muitas vezes ele exortou ao povo para que eles fossem aceitassem as mensagens de juízo para que não fosse pior porque se eles não aceitassem aquelas correções a situação dele seria pior. Então o que que a gente vê aqui na vida de Isaías vê na vida de Paulo vê na vida de Pedro uma transformação a partir do momento que eles se depararam com a sua condição foram transformados a missão os contaminou a missão de Deus como que contaminou eles? Porque agora ele tinha amor pelas almas e às vezes o que falta na nossa missão o que está faltando para a nossa missão é a gente ter amor pelo pecador independente de quem ele seja e às vezes a gente faz uma seleção das pessoas que estão aptas a receber o evangelho e aqui eu gostaria de compartilhar um texto que diz assim é o que está acontecendo nos nossos dias a obra que há muito devia estar em ativa operação para ganhar almas para Cristo não tem sido feita ou seja não estamos contaminados com a missão de Cristo os habitantes da cidade ímpias a serem muito breve visitadas por calamidades têm sido cruelmente negligenciadas então irmãos olha o terremoto da Turquia olha o terremoto do Marrocos olha a guerra que está agora lá em Israel na Ucrânia então assim quantas pessoas quantas almas estão sendo sepultadas com o seu destino eterno decidido e nós aqui está dizendo que nós estamos negligenciando essa obra e diz assim aproxima-se o tempo em que grandes cidades serão varridas e todos devem ser advertidos desses juízos por vir mas quem está dando para a realização desta obra o integral serviço que Deus requer atualmente nenhuma milésima parte do trabalho a ser feito nas cidades o está sendo e isso será feito se homens e mulheres cumprirem o seu inteiro dever oh quem dera tivesse o povo de Deus o senso da iminente destruição de milhares de cidades agora quase quase entregues à idolatria irmãos os juízos de Deus vão vir sobre essa cidade sim mas Deus quer que essa cidade seja divertida sim e o que que nós estamos fazendo negligenciando a obra está aqui no às vezes vocês reclamam que eu não coloco o livro Ministério do Amor na página aqui olha 133 e isso me impactou profundamente porque nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias olha o que aconteceu lá no Havaí a cidade foi varrida pessoas irmãos sem oportunidade foram destruídas e aonde está o povo que deve trazer para essas cidades uma mensagem de juízo mas uma mensagem de misericórdia porque a mensagem de Jonas se a gente for observar não tinha misericórdia a mensagem era a cidade vai ser destruída em 40 dias hoje a mensagem é de juízo e misericórdia não que não foi que a mensagem de Jonas era condicional então nós temos irmãos que nos colocar na missão com tudo que nós somos com tudo que nós temos porque pessoas estão sendo destruídas por Satanás sem ter a oportunidade porque nós estamos no conforto do nosso lar estamos programando as nossas férias estamos programando trocar de carro estamos programando melhorar nossa casa mas quem está programando a colocar tudo que o Senhor tem dado nas suas mãos para salvar almas bom é cumprimentando o que a Vânia disse olha na lição de sexta-feira tem um texto do Espírito Profecia que diz o seguinte diz assim as desculpas dos que falham em realizar essa obra não os isentam de responsabilidade então as desculpas que nós estudamos essa semana na lição não isenta que você tem uma responsabilidade a ser cumprida e Deus vai cobrar isso de você olha tem sido um privilégio participar dessa lição especialmente dessa com vocês eu acredito que essa lição aqui trouxe para nós um conhecimento muito sólido muito realista do que precisamos deixar para assim podermos dizer Senhor eis-me aqui e envia-me a mim porque muitas vezes nós estamos desejosos de dizer eis-me aqui e envia-me a mim e o Senhor olha e fala assim mas você tem tanto empecilho que eu não posso te enviar se eu te enviar ao invés de você colaborar a juntar comigo você vai espalhar então pode ser eu falo agora para você que nos acompanham que nos acompanha pode ser que o motivo de você não conseguir fazer o trabalho na sua própria família dentro do seu próprio lar seja esses conceitos pré-concebidos seja o medo as visões inconvenientes conflitos desconfortáveis então precisamos ser submissos a Deus para que ele possa mostrar realmente qual é a nossa condição e chegando no fim dessa lição eu gostaria de como de costume de ir para a Vânia agora olhar para aquela câmera ali e trazer uma mensagem para todos os queridos que nos acompanham eu gostaria de finalizar com o Salmo 107 que é a condição irmãos que se encontra essas grandes cidades essas ímpias cidades que lá no Salmo 107 10 tal como sentar-se na escuridão e na sombra da morte preso em aflição e em ferro porquanto eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo portanto abateu-lhes o coração com trabalho eles caíram e não houve quem os ajudasse então eles clamaram ao Senhor nas suas dificuldades e ele os salvou das suas angústias até o 13 agora vai para o 20 107 20 e ele enviou a sua palavra e os curou e os libertou de suas destruições ele enviou a sua palavra irmãos somos nós nós estaremos com a mensagem ou seja com a palavra de Deus que tem o poder para poder salvar essas pessoas como diz aqui em Salmos eles tinham clamor então eles estavam clamando e não tinha quem mostrasse um caminho para eles diferente mas Deus deixou de ouvi-los por ser tão perversos por ser tão ímpios não Deus enviou a sua palavra e os curou e os libertou das suas destruições destruições então que nós possamos ser os portadores desta palavra para essas pessoas e onde nós estamos também obrigado obrigado Vânia agora convido o nosso querido irmão Faustino a olhar para aquela câmera e trazer uma mensagem para os nossos ouvintes eu quero dizer para você meu amigo e eu aproveito para dizer isso para mim e renovar essa informação para mim esse conceito Deus é o que mais deseja é o que tem o maior desejo o maior desejo dele é salvar a mim e salvar a outros e que eu possa ser um ducto de salvação para as outras pessoas e se você se sente incapaz diante de tudo que nós conversamos hoje se você tem medo ah eu não sei dar estudo bíblico eu tenho dificuldade não mas eu não sei nem chegar nas pessoas direito eu sou tímido ou se você está com conceitos muito arraigados conceitos errados lembre-se Cristo é que vai fazer esta obra em você e a partir da obra que ele fizer em você alcançará outras pessoas porque você não é uma ilha as pessoas estão ao teu redor estão te observando e eles querem conhecer a palavra de Deus diz eu não lembro bem onde está o texto mas diz que chegará o tempo em que eles puxarão as nossas vestes e clamarão fala-nos do teu Deus porque eles verão em nós a diferença que eu e você possamos ser a diferença eu quero finalizar com um texto de Jonas da oração dele que ele fez lá no ventre do peixe ele diz assim quando a minha alma desfalecia em mim lembrei-me do Senhor e minha oração entrou a ti no teu santo templo Deus ele está disposto a ouvir a tua oração ele está disposto a ouvir a sua oração dizendo Senhor eu não sou capaz para essa missão mas eu quero cumprir a missão capacite-me dê-me forças transforma-me ajuda-me primeiro a fazer essa obra em mim mas me capacite para amar as outras pessoas ao ponto de dar se possível a vida por elas que Deus te abençoe amém bom que Deus possa ser honrado com essa lição da Escola Sabatina que o Espírito Santo possa realmente tocar os corações de cada um dos nossos queridos que estão nos acompanhando e hoje eu gostaria de finalizar esse programa de forma diferente antes de eu finalizar o programa eu quero ler um texto para você mas primeiro eu quero deixar os meus agradecimentos a você que nos acompanhou a você que deixou o seu comentário se não deixou é uma ótima oportunidade fala para nós aí de onde que você nos assiste e o que você tem achado do programa Lições para a Eternidade não esqueça de deixar o seu like se inscrever no nosso canal isso é muito importante e nos ajuda a levar essa mensagem mais longe e de certa forma as pessoas chegam mais próximas de Cristo Jesus também agradeço a equipe de produção que sempre se dedica para trazer esse conteúdo com a melhor qualidade possível para você que nos acompanha e agora eu quero ler o texto para finalizar esse programa que está no livro Ciência do Bom Viver que diz assim nossos planos nem sempre são os planos de Deus ele pode ver que vale mais para nós e para a sua causa recusar nossas melhores intenções como fez no caso de Davi mas de uma coisa podemos estar certos ele abençoará e empregará no avanço de sua causa aqueles que sinceramente se consagram a sua glória com tudo o que possuem se vir que é melhor não atender aos desejos compensará a recusa dando-lhes prova de seu amor e confiando-lhes outro serviço bom não preciso nem de comentário então finaliza aqui o programa lições para a eternidade viajê juntos avançaremos e o que o 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 Legenda Adriana Zanotto